O Senhor abençoe a todos nós. Vamos voltar para o capítulo 2 do livro de Atos. Louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo 2. Bendito é o nome do Senhor. Vemos agora, antes que cheguei aqui, a notícia da partida do pai do irmão Léo. Partiu para o Senhor. Devemos lembrar que o irmão Pedro é um dos fundadores desta igreja. Ele estava conosco no primeiro culto que eu realizei ali. Aqui no... Como é que chama aqui em cima? Nesta feira de oitzeiro. Oitzeiro. Ele participou. Me lembro que ele chegou com a sacolinha com pão. Não quis entrar, mas ficou do lado de fora participando do culto. Ele nos ajudou. Problemas. Deixou parado em casa, mas... Nós lembramos e com gratidão no coração... Lembramos... Bons momentos. Bons passos. Que Deus concedeu e que Deus... Possa ter um bom lugar para ele também. Esse é o nosso desejo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos. Unanimemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu... Um som como de um vento veemente e impetuoso... Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo... As quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo... E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo... Lhes concedia que falassem. E em Jerusalém... Estavam habitando judeus, varões religiosos... De todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz... Ajuntou-se uma multidão e estava confusa... Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Nós pedimos... Venha falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Assentai, irmãos. Eu quero mais uma vez retornar... Ao assunto de Pentecostes. No domingo... Na escola bíblica eu falei... Que Pentecostes... Foi... Era uma das sete festas... Judaicas... Que era celebrada... Pelo povo de Israel... Obviamente... E que... E que... Foi no dia desta festa... E aconteceu... Que Jesus cumpriu... O que ele houvera prometido... De... Vou... E venho para vós. Nós devemos lembrar... Que estas sete festas... Três destas festas... Eram... Obrigatórias... Que todos os judeus... Morando no norte ou no sul... No leste ou no oeste... Em Israel... Eles eram... Obrigados... A vir... Três destas sete festas... E entre estas festas... Estava a festa de Pentecostes... Por isso você vai ver... Judeus não só de Israel... Mas os judeus prosélitos de... Estavam em dezesseis nações diferentes... Em Jerusalém... No dia do cumprimento daquela festa... A primeira destas sete festas... Nós conhecemos... E é uma festa... Muito... E por isto ela... Era obrigação... De todos vir... Participar daquela festa... Era a Páscoa... A festa da Páscoa... Era a primeira delas... Começava... Na primavera... E todo judeu... Tinha que vir a Jerusalém... Celebrar a Páscoa... E a Páscoa... A representação da Páscoa... É o que nunca pode ser tirado... E todo cristão... Tem que passar por esse processo... Porque Deus... Usando o apóstolo São Paulo... E também falando no Velho Testamento... Diversas vezes... Diz que o dia em que tirou Israel... Da terra do Egito... Fez um pacto com eles... E o dia em que Deus tirou Israel... Da terra do Egito... Foi o dia em que Ele estabeleceu a Páscoa... Era a festa... Em que um cordeiro... De um ano... Cordeiro ou cabrito de um ano... Deveria ser colocado de lado... Examinado... Não poderia ter defeito... Nem mancha... Nem pinta... Nem pinche... Nem um osso quebrado... Ele era colocado... E ele... Deveria ser assado... Comido integralmente... Não só... As partes macias... Não é... Mas comer integralmente... A fressura... Os pés... A cabeça... Não podia ser cozido em água... Então... Tudo isso tinha... Um significado... Deveria ser assado... Levado... Ao fogo... Ao forno... Para representar... O sofrimento... Que Cristo... Haveria de passar... Por cada um de nós... Na verdade... A Páscoa... É assim... Quando morreu... O cordeiro... Deus estabeleceu... Um pacto... Um testamento... A gente nunca pode esquecer... Que sem a morte... De um testador... Não há testamento... Então... Foi necessário... Que morresse... O cordeiro... Para que ali... Se estabelecesse... A velha aliança... Que era apenas... A sombra... De que... Quando Cristo... Morresse... Se estabeleceria... A nova aliança... Aquele cordeiro... Do velho testamento... Morria... No lugar... Do pecador... Mas não... Abolia... O pecado... Do pecador... Ele apenas... Acobertava... Ele não conseguia... Tirar... O desejo... Sujo... Do coração... Do pecador... Ele apenas... Acobertava... Mas o sacrifício... Que Jesus... Haveria de fazer... De uma vez... Por todas... Nos aperfeiçoaria... Para sempre... Amém... Então... Por que... Os judeus... Fizeram... O obrigatório... Os judeus... Ir a Jerusalém... Para celebrar a Páscoa... Porque... Todo cristão... Precisa ter... Uma experiência... Com o Calvário... A experiência... Da sua mãe... Do seu pai... Do seu amigo... Não serve para você... Mas você... Reconhece... Que você é um pecador... E que Cristo... Morreu em seu lugar... Amém... E que ele... Era inocente... Limpo e puro... E você... O aceita... Como salvador... Da sua alma... Amém... E de uma vez... Por todas... Seus pecados... São rasgados... Amém... Louvado seja Deus... Amém... E de uma vez... Por todas... Ele te comprou... Para a eternidade... Amém... Podemos dizer... Amém... 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 Então... Esta era... A primeira da Páscoa... Primeira das festas... A Páscoa... Nunca se deve esquecer... E nunca se deve fazer disto uma coisa comum... É por isto que eu volto a dizer... Que não é comum... Eu já falei que o animal... Que servia para o sacrifício... Ele tinha... Ele era um animal especial... Ele era criado... Separado dos outros... Ele se tornava um animal de estimação... E eu tenho certeza... Que aqui tem pessoas... Que já criaram cachorro... Gato... Galinha... E se apegaram àquilo... Se torna um animal de estimação... E você não sacrifica... Você não tem coragem... De matar um cachorro... Que você estima... Um gato... Aquilo é como se fosse... Sua própria família... Quando se tem... Realmente... Uma interação... Sabe... Com o cordeiro... Com Jesus... Quando aquilo não é uma coisa... Um cachorro qualquer... Que você matou... Atropelou... Na rua... Mas é o seu... Então ele é o seu salvador... Ele é seu Deus... Ele é seu cordeiro animal... Ele é de estimação... Jesus é tudo para nós... Amém? Amém? Então... Criava-se um cordeiro assim... No Velho Testamento... E no dia que aquele animal... Ia morrer... Todos estavam... Tristes... Abatidos... Choravam... Porque o cordeiro... Estava morrendo... Ia morrer... Não se pode ter uma religião... De segunda categoria... Sabe... Sem afeto... Sem interação... Que Jesus não signifique nada... Que é apenas dinheiro... Você vai ver que os judeus... Fizeram isto... E aquilo aconteceu... Para que eu e você... Tivesse consciência disso... Os judeus começaram... Tendo o cordeiro... Como uma coisa muito especial... Mas depois... Sair do norte de Israel... Para levar um cordeirinho... Lá... Em Jerusalém... E assim mesmo... Para ser sacrificado... E ficar triste... É melhor comprar um... Na porta da igreja... Que você não tenha... Apego nenhum para ele... Só que Deus não aceitou... Aqueles cordeiros... E aí o próprio Jesus... Disse assim... Olha... Falando assim... Que todo aquele esforço... Todos aqueles sacrifícios... Eram em vão... Em vão... Me adoram... Olha... Não tinha validade... E eu quero dizer para você... Se você não tiver afetos... Por Cristo... Sua permanência na igreja... Também não tem validade... E por isso... Eu quero... Lembrar a cada irmão... Que é nosso dever... Reconhecer cada dia... Que um cordeiro morreu por nós... Todo dia... Todo dia... Você lembrar que Jesus... É seu salvador... Que você é um pecador... Você fica agradecido a ele... Todo dia... Você vai lembrar que você não presta... Que você estava na lama... Que você não vale... Olha... Mas ele morreu... Porque ele é bom... Ele te amou... Ele ficou no seu lugar... E quando nós... Esta era a primeira festa... Que era a festa da Páscoa... Da Páscoa... A Pentecoste... São 50 dias... Você deve lembrar... Que o próprio Jesus... Celebrou a Páscoa... Capítulo 26... Do Evangelho de São Mateus... Ele próprio... Foi a Jerusalém... Para festejar a Páscoa... Porque era dever ir... E ele não quebrou a lei... E foi... E o cordeiro... Deveria ser sacrificado... A tarde... E ele se reuniu... A tarde... E comeu a Páscoa... Com seus discípulos... Mas a noite... Ele tomou o pão... E tomou o vinho... Então não era mais... O velho pacto... Ele estava fazendo... Uma nova aliança... Ele disse... Este é o novo testamento... No meu sangue... E Paulo... Mais tarde... Diz... Na noite... Em que foi traído... Tomou o pão... E tendo dado graças... O partiu... Depois tomou o vinho... Então você sabe... Que nós estamos olhando aqui... A Páscoa... A próxima festa... Depois da Páscoa... Era a festa dos asmos... Celebrada sete dias... A festa dos asmos... Fala de que... A ausência do fermento no pão... Isso quer dizer... Fermento nas escrituras... É símbolo de pecado... Então... Se você tem... A Páscoa... Que é o sacrifício de Cristo... Perdoando seus pecados... Você tem a festa dos asmos... Consequentemente... Você vive uma vida sem pecado... Você tira aquilo da sua vida... Louvado seja Deus... Então a próxima festa... Era a festa dos asmos... Festa... Que celebrava-se os asmos... Depois... A festa das primícias... Que é e deve ser lembrado... Sempre... Que esta festa... Representa a ressurreição... Jesus foi o primeiro... Que morreu e ressuscitou... E está vivo para sempre... Ele não morreu e morreu depois... Porque morrer... Ressuscitar e morrer... Olha no Antigo Testamento... O Elias ressuscitou... O Eliseu ressuscitou... O filho da viúva... Mas depois morreu... Não é? Ressuscitou uma pessoa... E depois morreu... Os ossos de Eliseu... Ressuscitou um soldado morto... Verdade ou não é verdade? Mas depois morreu... O Lázaro ressuscitou... Mas depois morreu... O filho da viúva de Naim... Ressuscitou... Mas depois morreu... Mas Jesus ressuscitou... E vive para sempre... Louvado seja o nome de Jesus... Quando Paulo falou da festa dos asmos... Ele disse... Façamos festa... Ele não extinguiu... Que o cristão não fez festa... Aliás, no próprio capítulo 5... Da primeira carta aos corintios... Paulo fala... Cristo é a nossa Páscoa... E depois ele vem e diz... Façamos festas com os asmos... Era a festa a seguinte... Com os asmos da sinceridade e da verdade... Depois de ter mostrado... Que muitos tinham sido homossexuais... Que tinham sido desonestos... Que tinham sido avarentos... Que tinham sido devassos... Mas que aquilo havia sido passado na vida deles... Não era mais presente na vida deles... Aquilo não fazia parte mais da vida deles... Ou seja... Nós podíamos fazer festa... Porque aquilo está longe de nós... E qualquer pessoa que veio aqui... E reconhece que Cristo é seu Salvador... E você foi perdoado... E as coisas velhas da sua vida... Não fazem mais parte do seu presente... Você pode levantar sua mão... E fazer festa aqui hoje à noite... Festa de sinceridade e de verdade... Diz o Senhor... Pecado eu já tive... Eu estou limpo... Bendito seja o nome do Senhor... Esta era a festa dos asmos... É só você ler lá... Primeiro os corintios... Que você vai ver Paulo relatando... O que nós já fomos... Mas lá no final ele diz assim... Mas havês sido lavados... Havês sido comprados... E havês sido purificados... Bendito é o nome de Jesus... Você olhar e saber... Que isto não foi você que fez... Não foi você... Sabe... Que eu vou mudar de roupa... Eu vou mudar de vida... Eu vou mudar de atitude... Mas Jesus fez isto por você... Abriu a sua mente... Abriu o seu entendimento... E tudo o que você quer... É viver uma vida limpa... Façamos festas... Podemos fazer festa... Amém? A festa seguinte... A festa da primícia... Você vai ver... Eu acho tão interessante... A introdução... E o irmão Bruno até pregou... A mensagem chamada... Senhores queremos ver a Jesus... Um grupo de gregos... Vieram ver Jesus... E aí procurou o Filipe... Ou procurou um dos discípulos... E aquele discípulo... Veio e trouxe aqueles homens... Até Jesus... Ora... Quando alguém quer me conhecer... Eu disse... Olha aqui... Fulano veio te conhecer... Ontem mesmo... Uma senhora foi apresentada... Ora... Se quer me conhecer... Eu disse... Muito prazer... César... Fulano de tal... Você diz assim... Mas aqueles gregos... Vieram a Jesus... E Jesus não disse... Muito prazer em conhecê-los... Jesus olhou e abriu a boca... E a primeira coisa que disse pra eles... Foi assim ó... Se o grão de trigo cair na terra... E não morrer... Ele fica só... Que introdução... Para um relacionamento diferente... Diz-se... Se ele cair na terra... E não morrer... Ele fica só... Mas se ele morrer... Ele atrairá muitos... E olha aqui o que ele fez aqui ó... Ele morreu e atraiu você... E ele ressuscitou... E é o primogênito entre os mortos... Louvado seja o nome do Senhor... Então você tem a próxima festa... Que é a festa de Pentecostes... Esta... Já era... Cinquenta dias após a morte... A festa da Páscoa... Em que o cordeiro haveria de morrer... Ele morreu numa sexta-feira... Não é verdade? Todos nós sabemos disso... Agora os irmãos adventistas vieram e disseram assim... Oh... Você já viu? Ele morreu sexta-feira... E no sábado ele estava descansando... Ele guardou o sábado... Ele descansou... Veja lá o corpo dele na sepultura no sábado... Olha... O corpo estava na sepultura... Mas Paulo disse... Seu espírito desceu as almas em prisão... Ele não estava descansando... Ele estava revolucionando o inferno... Ele pregou aos espíritos em prisão... Ele tomou as chaves da morte... Da sepultura e do inferno... E no primeiro dia ele ressuscitou... E tem mais uma coisa que eu quero dizer a você aqui... Todos os atos poderosos que sobressaíram... Não aconteceram no dia de sábado... A ressurreição se deu no primeiro dia da semana... E o dia de Pentecostes não é sábado... É o dia imediato ao sábado... É o primeiro dia da semana... Amém? Então, nós não acreditamos... Não, não acreditamos... Em guardar um dia... Mas nós honramos... Sabe? Porque sabemos que ele ressuscitou... E a sua ressurreição... É a justificação da nossa fé... É por isso que nos reunimos no primeiro dia da semana... E sabemos que para ele ter mudado de endereço... Ele mudou o endereço também no primeiro dia da semana... Ele deixou, olha... A sepultura no primeiro dia da semana... E ele agora ia cumprir... Aquele Deus infinito e invisível que estava habitando em Cristo... Mudou de endereço... Ele agora ia morar no seu povo... Lá na sua casa... Lá no seu endereço... Ele iria com você... Aonde você estivesse agora... E para mudar de endereço... Aconteceu no primeiro dia da semana também... No dia da festa de Pentecostes... Agora eu quero falar uma coisa aqui... Você nunca deve esquecer... Que este movimento... Estes movimentos religiosos do mundo... Chamados de Pentecostais... Só tem o nome... E há um equívoco muito grande... De que ser Pentecostal é pular e gritar e sapatear... Não, senhores... Ser Pentecostal... Veja só... Pentecostes... Volto a dizer que era uma festa obrigatória... Ser Pentecostal é ser agradecido... Eu vou mostrar para vocês... Ser Pentecostal não é pular e gritar... Ser Pentecostal... Eu estou dizendo para você... Por que é obrigatório? Porque é o crente que não é agradecido... Pô, meu amigo... Pode desistir da vida... Ser agradecido... Isso era ser Pentecostal... Por quê? Porque na festa de Pentecostes... Tinha que se ir... E quem ia... Levava consigo em sua mão... Um molho de sua lavoura... Se fosse trigo que ele plantou... Ele tirava um galho de trigo... Se fosse uva... Ele levava um cacho de uva... Se fosse cevada... Ele levava um cacho de cevada... Ele trazia... Por quê? Porque estava escrito... Está escrito no livro de Levítico... Que é terminantemente proibido... Ir... Apresentar-se diante do Senhor... Com as mãos vazias... Isto é para quem não tem gratidão... Você está falando em dinheiro... Pastor... Não... Estou falando de gratidão... Estou falando de trazer alguma coisa consigo... Agora preste atenção... Aquele que foi pegar o cacho de trigo... Ele não ia pegar o cacho de trigo mirrado... Porque ele não queria... Que a sua lavoura fosse mirrada... O que veio trazer o cacho de uva... Não ia pegar o cacho de uva mais feinho lá... Ele ia pegar o mais bonito... O que ia... Por que eu estou falando isso? Porque você sabe... Quem é que já plantou roça aqui... Já plantou milho... Já plantou feijão... Você sabe disso... Você planta um pé de manga... Eu já comi muita manga... Que veio da casa do irmão Miguel... O irmão Miguel de vez em quando... Traz uma manga para mim... O irmão César trouxe já... Essa semana... Mas como é que é? Todas as mangas maduram no mesmo tempo? Não... Sai uma primeiro... Uma saiu primeiro... E aquela que sai primeiro... Ela está provando para mim e para você... Que ela é maior... Porque ela sobressaiu as outras... Ela veio na frente... Ela cresceu mais... Ela amadureceu mais... E isto era o que se fazia em Pentecostes... Então a lavoura crescia... E algum... Um cacho chegava primeiro do que o outro... E o cacho de uva chegou primeiro... E o cacho da cevada chegou primeiro... Então o lavrador ia lá e pegava aquele cacho... Ele disse... Eu vou levar este para o sacerdote... Abençoar os restantes que não chegaram... Estão me entendendo? Estão me entendendo? O que se fazia no dia de Pentecostes era isso... Era alguém levar alguma coisa... Para abençoar os que não chegaram... Preste atenção... O profeta William Branagh... Vem e disse assim... Quando nos convertemos... Normalmente tomamos o caminho oposto... Esquecemos que fomos chamados... Não é para ser melhor do que ninguém... Mas para abençoar aqueles que não chegaram... Aonde nós chegamos ainda... Veja só... Então quando viemos aqui... Preste atenção no que eu vou lhe dizer... Se você veio... Assim... Assim... Será que eu pego essa manga aqui... E levo para o sacerdote? Será que eu pego esse cacho de uva... E levo lá? Ele sabia... Que se ele não fizesse... A sua lavoura... Estava sujeito a se perder... Prestem bem atenção... Mas... Com gratidão... Deus me deu esta... E eu vou apresentá-la... Deus me dará muitos outros... Iguais a esta... Amém! Vocês estão me entendendo? O que isto representa... Dentro da representação... Das escrituras sagradas... Não é aquele sistema... Que a Universal... E estas igrejas fizeram aí... Quem é que tem uma maior cédula no bolso aí... O camarada disse... Tira e levanta ela... É a melhor... A maior que você tem... A de 100... O camarada levantava... Quem não tinha de 100... Levantava de 50... Quem não tinha de 50... Levantava de 20... Ele disse... Levante ela aí... Para Deus abençoar a sua lavoura... Aí quando a pessoa levantava... Ele disse... Agora essa aí é de Deus... Você não pode levá-la para casa mais... Não... Não é isso... Isso é roubar o povo... Nós não estamos falando aqui... É de dinheiro... Não... Estou falando aqui... É de você... Estou falando que você... É uma pessoa... Sabe... Agradecida... É agradecida... Porque a festa de Pentecostes... Era dever deles levar lá... E eles iam com gratidão... Porque sabiam que eles tinham chegado... Porque Deus ia abençoar a sua lavoura... E eu quero dizer para você... O irmão Bruna vem e disse... Nós às vezes tomamos o caminho errado... E começamos a pensar que somos melhor do que o vizinho... Do que o melhor do que o marido... Melhor do que a mulher... Melhor do que o colega de trabalho... Quando não... Deus te levantou... Foi você chegou primeiro... É para que aonde você fosse... Se você pudesse abençoar... Aqueles com quem você convive... O resto da sua lavoura... É abençoado em você... Você veio... Uma mãe abençoa os filhos... Abençoa o marido... Paulo chegou a dizer assim... Olha... Chegou a dizer assim... A mulher descrente... Santifica o marido... Ou vice-versa... O marido descrente... É santificado na mulher crente... E ele complementa... Caso contrário... Vossos filhos seriam imundos... Mas não são... Eu estou citando a Bíblia... Para quem crê na Bíblia... Mas são santos... Veja só... O que é você... Dentro desta linhagem... Então isto quer dizer... Que aquele que tem consciência... Do que Deus fez por ele... Ele é uma pessoa agradecida... Ele não é egoísta... Ele veio... Ele é abençoado... E abençoa os demais... Era isto que era Abraão... Aceto uma bênção... Bendito seja o nome do Senhor... Bendito seja o nome do Senhor... Então... Veja... A festa de Pentecostes... As pessoas não iam lá... A Jerusalém... Contra o Estado... Eles saíam de todos os lugares... Ele disse... Sabe o que vai acontecer? Deus vai nos abençoar... Eu quero dizer... Que muitas pessoas... Ficam assim... Será que eu vou para o culto hoje? Isto é um galho xoxo... É um trigo xoxo... É um cacho de uva mirrado... Não é esta a expressão... Que nós temos na Bíblia... A expressão da Bíblia é... Alegrei-me quando me disseram... Hoje vamos à casa do Senhor... Um judeu ir a Jerusalém era privilégio... E vir na casa de Deus é privilégio... E eu provo para você... Que vir aqui é privilégio... Tem muita gente... Que não tem mais o privilégio... De pisar aqui... Mas para um pouquinho aí... Pense você dentro da sua casa... Agora mesmo... Você estaria ouvindo o que você está ouvindo? Você estaria levantando suas mãos? Você estaria abrindo a sua boca... E dizendo... Deus é o meu Deus... Ele é meu Salvador... Tenho certeza que você não estaria... Talvez você estava encrencando com a mulher... Ou talvez você estava na frente de uma televisão... Ou talvez você estava fazendo qualquer outra coisa... Menos o que você está fazendo aqui agora... Então nós estamos no melhor momento... Nós estamos no melhor lugar... O Firmino tem razão de dizer... Aqui é melhor que a casa do Firmino... E é mesmo... Este é o melhor lugar para vir... Alegrei-me quando me disseram... O salmista tinha tanta certeza... Diz que... Até as andorinhas encontraram lugar na tua casa... Bendito seja o nome do Senhor... Veja... Por quê? Porque quando você vem aqui... Você vem às vezes... E você vem assim... Porque eu quero falar um pouquinho disso... Talvez você viesse... Não porque você foi lá escolher o pior... Mas talvez você pegou na sua lavoura o pior... Sua lavoura não tinha um trigo bonito... Faltou chuva... O sol castigou... Não foi você que foi relaxado... É que na verdade... Alguma coisa foi contrária... A sua situação... E aí você tem uma lavoura... Sabe... Xoxa... O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer assim... Não foi porque eu provoquei o problema... Mas às vezes você tem problemas em casa... Com a família... Sua lavoura está toda queimada... Sua casa está um problema... Sua saúde não está boa... Mas você tem prazer de vir na casa do Senhor... Eu vou pegar isto e vou levar com alegria... Porque eu vou levar o que não presta... E Deus vai abençoar e fazer este quadro ser diferente... Você entende do que eu estou dizendo? Agora tem gente que quer fazer para Deus... Rapaz, eu tenho que ir lá... Mas que coisa, não é? Hoje eu cheguei tão cansado... Tão esgotado... Aí vem aqui... O líder de canto com a sua para cantar, camarada... Oh, galho xoxo... Está cantando... Mas tem mais gente... Escuta aqui... Não... É hora de levantar... Os molhos... É hora de levantar a voz... É hora de gratidão... É hora em que você é alegre... Porque você veio à casa de Deus... E se você veio triste... Você leva a cura... E se você veio problemático... Você leva a solução... E se você leu endividado... Você leva a esperança de Deus... Te dar a saída... Deus é Deus... Deus está aqui para abençoar a sua vida... Por isto não se permite vir à casa de Deus com as mãos vazias... Traga ainda que seja o galho xoxo e muxo... Mas não foi porque você quis não... É porque a sua lavoura não deu... Na verdade eu estou com problema... Na verdade eu estou doente... Na verdade eu estou com... Mas não é porque eu quis não... É porque alguma coisa aconteceu... E você vem nessa coisa... Nessa desesperança... Mas vem com a coisa na mão... Dizendo assim... Eu vou voltar abençoado... Quantos vieram aqui para ser abençoados hoje à noite? Eu quero mudar esse termo... Eu quero mudar esse termo... Eu não vou chamar você para vir ao tabernáculo... Eu vou chamar você para vir a Pentecostes... Vamos vir a Pentecostes... Vamos trazer nossas vidas... Nosso altar... Nossa gratidão... Venha sabendo... O Cordeiro morreu... Meus pecados foram perdoados... Eu sou agradecido... Agora eu tenho problema... Eu trago... Se eu não tenho... Eu venho com as mãos cheias de alegria... Dizer louvado, engrandecido... Seja o meu Deus... Se eu estou sadio... É porque Ele me deu saúde... Se Ele me deu pão... Louvado seja o nome do Senhor... Se não há problemas na minha casa... É porque Deus tem sido bom para mim... Aleluia... Aleluia... Então Pentecostes... Não se trata... Sabe... De bater pé no chão... Sabe... E de gritar não... Se trata de vida agradecida... Aleluia... Amém... Agradecida por quê? Veja... Porque o Cordeiro morreu... Porque a sua vida é limpa... Porque Ele ressuscitou... Agradecida por quê? Porque Deus me chamou... Para abençoar aqueles que estão atrás de mim... Tem gente... Tem gente que não sabe entender isso... Eu vou dizer uma coisa para vocês... Tem gente que não sabe... Você sabe que felicidade é minha... Eu não sou um invejoso... E estou olhando assim... Dizendo assim... Ih, o irmão está de sapato novo... O meu está velho... Ih, o irmão está de carro novo... Ih, o irmão está de casa não... Escuta aqui... Isso é inveja... Quer ver uma coisa? É assim... Ih, o irmão Brana... Curava os enfermos... Eu vou curar também... Não se meta a isso... Irmão Brana revelava o coração das pessoas... Eu vou revelar... Quer saber de uma coisa? Esta é a grande verdade... Eu olho isso com satisfação... O profeta de Deus... Queira ou não queira... É assim... O profeta de Deus... Foi o grão que amadureceu primeiro... Desafio a qualquer pessoa... A ler e a estudar a vida de William Brana... A submissão... A integridade... O equilíbrio... E o poder sobrenatural... Na vida dele... E eu vou dizer para você... Foi exemplo para todos nós... E eu digo sem medo de errar... Abençoou e muito a minha vida... Aleluia... É por isso... A gente precisa de entender estas coisas... Assim... Deus colocou... Por exemplo... Vamos pegar... Colocou um Paulo... Para abençoar aqueles que estavam vindo depois... Preste atenção... Colocou um Paulo... Abençoou os que vieram depois dele... Colocou o Timóteo... Abençoou os que vieram depois... E foi colocando ao longo da história da vida... Tantos homens para abençoar a outros... Então uns chegam primeiro para abençoar a outros... E assim você para aqui hoje à noite... Olha... Deus colocou o William Brana no meu caminho... E me abençoou... Agora eu estou aqui... E você sabe... Você tem sido abençoado através deste ministério também... Amém? Aí você olha... E por que é que Deus chamou você? Para abençoar seus filhinhos... Para abençoar sua esposa... Para abençoar seu patrão... Para abençoar esta sociedade... E eu vou parar aqui... Sabe por que Deus nos chamou? Porque Deus é rico... Em graça e em bondade... Ele faz o mal e o bom... Comer e participar do mesmo fruto da chuva... Mas sabe por que o mal participa? Por causa do bom... E esta é a verdade... Deus nos chamou... E quando Deus colher sua lavoura... E levar o trigo... Este mundo vai virar uma desgraça... Aí é tribulação... Aí não chove... Aí a lavoura se perde... Aí é prostituição... Aí há dores... Aí gritarão com vontade de morrer... E a morte fugirá deles... Mas olha... Enquanto nós estivermos aqui... O mundo tem sido abençoado por nós... João Pessoa é abençoada sem saber... E eu vou mais... E aqueles que ainda estão na sarjeta... É tanto assim... São abençoados por você... Talvez você nem saiba... Mas a Bíblia é a verdade? No capítulo 55 de Isaías... Isaías diz... Quando você passa até as alvas... Até as árvores... Bate palma... Você não vê... Você não sabe o que você tem feito... Você não entende quem é você... O diabo às vezes cega as pessoas... Para dizer assim... Eu sou um coitadinho... Você não é um coitadinho... Coisa nenhuma... Você é um filho... Uma filha de Deus... Eu sou um filho... Eu sou um filho... Eu sou um filho... Eu sou um filho... Louvado seja o nome do Senhor... É assim... Coitadinho... Coitadinho... A Bíblia diz... E toda a criação geme... Esperando pelas manifestações... Dos filhos de Deus... Coitadinho... Que quando você passa... Eles batem palma... Você não vê... E diz... Ali vai o filho de Deus... O mundo vai voltar... Para a mão deles... Eles vão governar o universo... Louvado seja Deus... É isso que me faz ser... Olha... Da maneira que eu sou... É isso que me faz ser... O que eu sou... Preste bem atenção... Porque eu vivo a cada manhã... Uma experiência... Eu vou falar isso com a minha alma... Quando eu acordo... Jesus está na beirada da minha cama... Me esperando... Para... Esperando para a minha conversa matinal... Com ele... Eu não falo... Ih... Vou ter que orar... Meu joelho dói... Não... É um privilégio... Eu vou dobrar meu joelho... Ele está me esperando lá... Para me conversar com ele... Eu vejo... Senhor Jesus... Eita... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Eu sou um pecador... Aí eu estou lembrando... Da Páscoa... Estou lembrando... Do Cordeiro... Ai... Senhor... Graças te dou... Pelo que o Senhor fez... Na minha vida... Passei pelos asmos... Hein... Oh... Mas que coisa maravilhosa... O Senhor me tirou das trevas... Vim pela primícia... Cheguei... Agora a Pentecostes... Me dê um dia abençoado... E abençoe a minha família... E abençoe os meus irmãos... E abençoe os que cruzarem comigo hoje no trânsito e aonde eu estiver... Ei... Você está pensando que eu estou falando de judeu? Eu estou vivendo as festas da Bíblia... Amém? Agora o que adianta dizer... Eu sou pentecostal... E quando um chega perto de você... Você mete a língua nele... E você fala... E você bica... E você discute... E você é bruto... Que pentecostal coisa nenhuma... Pentecostes é gratidão... Eu estou agradecido... Se você estiver agradecido por mim... Você não vai falar de mim... Você vai orar por mim... E se eu estou agradecido por você... Eu não vou falar de você... Eu vou honrar você... E vou tratar você... E vou orar por você... E nós vamos caminhar assim... E Satanás tem raiva disto... Bendito seja o nome do Senhor... Deixa eu dizer uma coisa para vocês... E é... Hoje eu tenho que ir lá na igreja... Você acha que eu penso assim? Não... Desde que eu levantei de manhã... Eu já falei com Jesus sobre este culto... Falei sobre aqueles que viriam... Falei que eu estava à disposição dele... Falei que eu estava aqui como um molho de trigo... Para ajudar a todos os que entrassem aqui... Aleluia... Falei que eu não vim aqui por mim... Porque não vale a pena viver por a gente... Vale a pena viver pelos outros... Louvado seja Deus... Ele não viveu... Ele não fez nada por ele... Jesus não foi à cruz por ele... Ele foi por você... Jesus não ressuscitou apenas para mostrar que ele tinha poder... Não... Ele ressuscitou para justificar a sua fé... Ele não precisava nem ter morrido... Ele não fez promessa de estar com você... Aonde você estivesse... Porque ele está querendo pegar uma carona com você... Não... É para proteger e guardar sua vida... É para guiar os seus passos... Quando ele te prometeu que você teria tribulações no mundo... Mas deveria ter ânimo... Quando ele disse para você... Não se turbe o vosso coração... Olha na casa de meu pai... Há muitas moradas... Ele não fez uma Jerusalém para ele não... Ele fez para você... Aleluia... 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 Agora eu sei... Eu vou a Pentecostes... Aleluia... São duas coisas... Aliás... São três coisas que o profeta William Branagh... Diz que o mundo nunca entendeu... Os judeus não entenderam... Que o Deus sobrenatural... Que abriu o mar vermelho... Se escondeu num corpo de carne... Chamado Jesus... Não entendeu... Entendeu? O mundo não entendeu... Que este Deus... Que se escondeu em Jesus... Queria mudar de endereço... E se esconder em você... Para fazer de você o que Jesus... Veio fazer na terra... Fazer de você sua testemunha... Você sabe o que é... Para que foi dado o Espírito Santo? Foi dado para fazer você ser participante da natureza divina... Ser participante da natureza divina... Eu quero que você abra a boca e diga... Ser participante da natureza divina... Foi fraco... Fala mais forte... Ser participante da natureza divina... Louvado seja o nome do Senhor... Ser participante da natureza divina... Faz você ser dócil, humilde, manso... Mas faz você também ser uma coisa... Invencível... Porque ninguém vence Deus... Nem a morte... Nem a sepultura... Olha... Não há inimigo... Que Ele não vai trazer... Para debaixo dos seus pés... Você quer repetir comigo... Ele me fez... Participante da natureza divina... É fraco... É fraco... Pode ser falado mais forte... Participante da natureza divina... Não quer brigar... Ele já venceu... Fica quieto aí... Carne velha... Ser participante da natureza divina... Não quer flertar... Fica quieto aí... Carnezinha... Ser bosa... Ser bosa... Ser participante da natureza divina... Eu não quero adultério... Não quero... Não quero bebida... Não quero falar da vida dos outros... É assim ou não é? Ser participante da natureza divina... É amar o céu... É amar Deus... É amar o mundo invisível... É viver por uma esperança... Eu gosto disso porque a Bíblia diz que Jesus pelo gozo que lhe estava proposto... O que lhe estava proposto suportou a cruz... Sabe? Há um gozo... Há uma esperança... Há uma recompensa... E você é participante da natureza divina... Você passa por lugares que você não quer passar... Como Jesus não queria a cruz... Mas passou por ela... Ele disse... Pai, se possível passe de mim as ticales... Mas não faça a minha vontade... Mas a tua ser participante da natureza divina... É ser guiado por ele... Eu quero ir a Jerusalém... Eu quero subir ao cenáculo alto... Eu quero ir a Pentecostes... Em outras palavras eu estou dizendo... Eu vou com alegria à casa do Senhor... Eu quero que a minha vida se torne uma bênção... Não venha fazer... É isso que... Não venha aqui por obrigação... Ah, eu vou porque é culto... Eu vou porque é ceia... Eu vou porque não sei o quê... Não passa disso... Eu vou porque eu sou pastor... Eu vou porque eu sou diácono... Eu vou porque eu quero cantar... Eu vou... Para pra lá... Ei... Eu vou porque eu tenho... Um cacho para ser apresentado... Eu não vivo sozinho aqui no mundo... E você também não vive sozinho... Você tem família... Você tem esposa... Você tem filhos... Você tem patrão... Você tem empregado... Você não está sozinho... Deus te chamou... Foi para ajudar a outros... Por isso... Quando aquele irmão... Chegou em casa... E a mulher falou... Você está vindo lá... Daquele grupo de porcas... E ele disse... Respeita... Segue ela, Satanás... E isso daí é o que a Assembleia... Tinha ensinado para ele... Brigar, discutir... Quando chegou perto do profeta... O Branco disse... Não faça isso... Fique calado... Ore por ela secretamente... Eu vou dizer... Sem medo de errar... Você está olhando para mim aqui... Isto é verdade... Sua casa... Sua família... Seu lar... Sua saúde... Seus negócios... Você acha que o diabo... Queria que fosse... Bem sucedido... Em algum momento... Queria não... Mas Deus te chamou... Para que as coisas... Vá bem... Vá bem... E quadros... Serão mudados... E quadros... Serão mudados... E quadros... Serão mudados... Se você tem qualquer problema... Ou doença... Pode abrir sua boca... E dizer... E quadros... Serão mudados... Deus vai mudar os quadros... Deus vai mudar os quadros... Aleluia... Aleluia... Bendito seja o nome do Senhor... Eles tinham ido a Pentecostes... Estavam assentados esperando uma promessa... Não era mais agora a promessa... Que havia no Antigo Testamento... Mas eles estavam lá esperando algo sobrenatural... Algo sobrenatural... Porque já é sobrenatural... Isso é uma verdade... Na verdade... Quando nós olhamos bem de perto para nós mesmos... Nós somos sobrenaturais... Nós fomos colocados aqui na Terra para experimentar... E você experimentou coisas naturais... Preste atenção se você é ou não é participante de uma natureza divina... Eu quero falar um pouquinho sobre isso... Você experimentou talvez o cigarro... Você experimentou a bebida... Você experimentou a prostituição... Você experimentou a jogatina... Você experimentou a mentira... Você experimentou tudo o que não presta... Adutérios e tudo mais... Mas daqui a um pouquinho... Você se envergonhou de tudo aquilo... Coisa feia... Pensa você... Não tem nem lugar para você pensar em prostituição... Experimentei isso... Experimentei uma baixeza... Experimentei... E eles falam para que... Sabe de uma coisa... O que é que você tem vontade mesmo de ser... Você olha assim... Ser igual a Deus... Você vai para uma discussão... Sai arrasado... Você entra em uma conversa... Sai frustrado... Por quê? Porque você experimentou uma coisa natural... E a sua alma é sobrenatural... Sua alma é céu... Sua alma é arrebatamento... Quando se fala em vida eterna... Quando se fala em andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém... Você vê... Quem não tem experiência com sobrenatural... O olho dele é cheio de cifrão... Vira tio Patinha... Só pensa em dinheiro... Dinheiro, dinheiro, dinheiro... Oh tio Patinha... Só vê dinheiro... Um filho de Deus que é sobrenatural... Ele mexe com dinheiro... Sabendo... Dinheiro é o quê? Olha... Deus me comprou... Não foi com ouro... Não foi com prata... Deus construiu uma cidade... Para me pisar em cima de ouro... Você sabe que seu tesouro está no céu... Louvado seja o nome do Senhor... Mas quem não tem... E... O irmão Zé Genuíno está ganhando muito dinheiro... Tenho certeza que ele não está nem dando valor nisso... Está pensando um dia desse... Vou pisar em cima do ouro... Amém... Aleluia... Glória a Deus... Glória a Deus... Assim... Assim são os filhos de Deus... Amém... Cumprindo-se o dia de Pentecostes... Eu queria perguntar... Quem é que quer que o dia de Pentecostes se cumpra na sua vida? Porque tem uma... Tem gente... Tem gente que se contentou... Tem gente que se contentou... Dizer assim... Assim... Graças a Deus que eu... Graças a Deus que eu sou pentecostal... O que você faz? E eu falo língua... Se contentou... Achou que falar é língua... Abafou... Aí o outro vê... Ai... Vou deixar de lado... Não vou nem entrar nisso não... Porque é... É lixo... É lixo... É lixo... Não dá nem para falar nisso... Ei... O que você fez? Eu estava falando língua ali... Eu estou vendo gente falar língua... Menino falar língua... Mulher falar língua... Sabe? É no rádio... É na televisão... Tem gente pregando... Falando língua... Espera um pouquinho... E o resto da história? Vá lá conviver com eles para você ver... Ei... Eu quero saber... Eu não quero falar... Que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes... Como se o Espírito Santo... Não tivesse descido na nossa vida... Como é que eles estavam... Eu gosto da Bíblia por causa da sua exatidão... Estavam todos unânimes... Estavam todos unânimes... No mesmo lugar... Assentados... Amém... Quando línguas... Quando um vento entrou... Quando algo sobrenatural aconteceu... Eu quero dizer... Nós viemos aqui... Estamos assentados aqui também... E se você não percebeu... Mas algo sobrenatural já passou... Porque a gente fala... Em um vento veemente... Deixa eu falar um pouquinho aqui... A gente fala em um vento veemente... A gente pensa... Entrou um vento... Quando você fala assim... Mas eu estou numa tempestade... Não é numa tempestade que o vento veemente acontece? É ou não? Mas olha... Minha vida... Está numa tempestade... É vento para todo lado... Eu vou dizer uma coisa para você... Que resolve o problema... Um vento mais forte do que a tempestade... Então você pode ter entrado aqui... Problemático... Doente... E você vivendo uma tempestade... E um vento sobrenatural... Já passou aqui nesta casa... Está passando... Empurrando isto... Bem... Fazendo pressão... E mandando longe da sua vida... Aleluia... 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 É isso... E quando você volta para casa... Você volta exatamente como estavam aqueles que estavam lá... Até a sombra de Pedro curava enfermos... E aí não era a sombra de Pedro... Era a sombra do Altíssimo... Era a sombra que cobriu Maria... Que cobriu Pedro... E que cobriu você também... E que tenha ajudado tanta gente... E você não sabe... Talvez você esteja procurando... Sabe... Procurando... Mas aonde está? Olha bem o que você foi... Olha se a sua vida tem ou não tem ajudado alguém... Se não tem ajudado alguém... Eu peço a você hoje à noite... Que seja humilde... E que levante as suas mãos... E diga exatamente... Senhor eu vim trazer aqui o meu fruto... Meu fruto não é... Pode ser não estar tão bom... Pode ser que tenha faltado chuva... Ou água... Ou sol queimou... E eu venho numa baixa espiritual... Mas eu vim a si mesmo... Eu não vim com a mão vazia... Eu posso ter passado lá embaixo hoje... E dado um tropeção... E quase caído... Mas vim aqui Senhor... Vim aqui na tua presença... Vim aqui pedir para o Senhor... Abençoar o meu trabalho... O meu fruto... A minha vida... Porque eu não quero voltar para casa... E deitar junto com uma mulher briguenta... Eu quero que o poder sobrenatural do teu espírito... Mande essa tempestade longe da minha casa... Você não gostaria? Hein? Hein? De ver demônios correndo... Porque os lenços e aventais... Que iam de corpo de Paulo... Curavam enfermos e expulsavam demônios... E os que vão também no seu corpo... Curam enfermos e expulsam demônios também... O Deus de Paulo é meu Deus... É o teu Deus... É o nosso Deus... Aleluia... 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 Eu quero chamar você para ficar em pé... E quero pedir só àqueles que querem levantar suas mãos... E que não estão com preguiça... E que gostariam que a sua vida fosse uma bênção... Uma bênção lá no trabalho... Uma bênção dentro da sua casa... Uma bênção para aqueles que convivem com você... Uma bênção na escola... Uma bênção onde você estiver... Aqueles que estão agradecidos a Deus... Por terem sido chamados nesta hora... É momento de gratidão... Nós estamos agradecidos a Deus... As outras nações não tinham esta festa... Os judeus eram um povo escolhido... Você sabe de uma coisa... Aqui nesta cidade ninguém está ouvindo isto não... Mas Deus te deu a chance de ouvir isto aqui hoje à noite... Aleluia... Aleluia... Levante a sua mão e diga... Faça de mim uma bênção Senhor... Aleluia... 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 Meus irmãos aqui... Meus irmãos em Maceió... Meus irmãos lá em João Alfredo... Meus irmãos... Aonde vocês estiverem no Brasil e no mundo... Talvez tenha alguém orando... Dizendo Senhor... Faça de mim este molho maduro... Para ajudar os meus familiares... Faça Senhor... Que quando a minha presença estiver no lugar... Possa abençoar aquele lugar... Faça Senhor... Que demônios sejam afastados... Faça Senhor... Que os planos de Satanás... Caiam um a um por terra... Faça com que minha sombra possa curar... Será que tem alguém que tem coragem de abrir a boca para falar isso para Deus aqui hoje à noite? Eu estou pedindo para quem tem fé... Quem crê... Quem quer deixar de ser igrejeiro... Não é vir no próximo culto com desânimo não... Mesmo que a coisa esteja ruim... Venha com alegria... Há uma esperança! Jesus ressuscitou! Ele fará um pentecoste para você! 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 isto faz você fechar sua boca, deixar de discutir, deixar de maus testemunhos. Coisa horrorosa, coisa ridícula. É um crente com mau testemunho, como estava Pedro antes de Pentecostes. Mas dê uma olhadinha no Pedro agora. Ele fez muita coisa antes do cordeiro morrer. Mas depois que o cordeiro morreu, depois que usássemos, depois da ressurreição. Quero dizer aqui a qualquer pessoa que tenha vivido qualquer sorte de vida suja, imunda, reconheça hoje à noite que você é um pecador, que você já mentiu e fez coisas erradas, que Jesus é teu salvador, que Jesus morreu para tirar seus pecados. Reconheça que Jesus ressuscitou para que você tivesse esperança. Esperança que a sua vida não termina na sepultura. É um sol que nascerá amanhã. Não, a noite não é eterna. Reconheça que Jesus quer mudar de endereço. Quer morar em você. O mundo não vai te entender. Mas tem uma outra coisa que o mundo não entende também. é que você não vai morar mais aqui neste endereço velho. Neste hospital de pestilentos e de rabugentos e de endemoniados. Nós somos moradores da Nova Jerusalém. Nós vamos para um reino restaurado. Se tiver alguma mão que se levanta, que tiver alguma mão que se levanta para dizer faça de mim, Senhor, essa testemunha viva. Faça de mim este molho movido aqui hoje à noite. Aqui hoje, neste pentecoste. aqui está a minha mão levantada, Senhor, pela minha família, pelos meus irmãos, pelas igrejas, pelos lares nesta nação. Pelos enfermos hoje à noite. Pelos oprimidos. Que Satanás tire a mão dos filhos de Deus. Amém! E talvez você levante a sua mão e diga, pela minha família, pela minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a quem nós amamos, a quem morreu pelos nossos pecados, em nome de Jesus, que ressuscitou vencendo a morte, a sepultura e o inferno, em nome de Jesus, que tomou as chaves das mãos de Satanás, em nome de Jesus, que tem o controle de toda a situação hoje à noite. Aleluia! 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 Por quanto tu estavas em Cristo, foi por isto que ele disse, o meu reino não é deste mundo. Eu entendo que quando o Senhor vem para um coração de um filho do Senhor, todo o desejo dele é céu também. Ah, bendito é o teu nome, Senhor! É bom estar na tua casa, é bom estar na tua presença, é bom assentar a tua sombra, é bom beber do teu rio, é bom tocar em tuas vestes, é bom debruçar em teu peito. Mas é muito melhor sentir que dentro deste coração, atrás deste monte de carne, o Senhor está vivendo, o Senhor está escondido, é muito melhor. Aleluia! Por trás deste peito tão fraco, existe um coração no qual habita o Espírito Santo. Oh, bendito é o nome do Senhor! Aleluia! É isto que me faz cantar, é isto que me move para a frente. É isto que enxuga as minhas lágrimas. Aleluia! É isto que supra as minhas necessidades. Eu falo com ousadia aqui hoje à noite, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha paz. O Senhor é que guarda a minha entrada e a minha saída. O meu sentar e o meu levantar, o meu deitar e o meu levantar. Tua mão. Tua mão toque o enfermo. Tua mão enxugue as lágrimas. Tua mão põe a força em nós. Tua mão recupere as nossas forças, Senhor. Aleluia! Tua mão possa visitar os lares. Tua mão console o irmão Léo, a irmã Holanda, os filhos nesta hora. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que a Tua mão, que o Teu poder visite os hospitais, os irmãos enfermos, os irmãos problemáticos. Senhor, Tu és a nossa ajuda. Queria te pedir, queria te pedir, como o Senhor prometeu, diga aos meus discípulos, que eu irei diante deles, e ali os encontrarei. Moura-te diante de nós, de volta para casa. Moura-te diante de nós, nos trabalhos que temos que realizar, nos cultos que acontecerão, em todos os lugares, Pai. Colpere conosco, no nome de Jesus. Abençoe todos estes pedidos de oração, todas estas pessoas na internet, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Amém? O crente deve andar. Amém? Em nome de Jesus, o crente batizar. Amém? Deus te abençoe. Amém? Se tem alguém que não é batizado, em nome de Jesus, seja batizado, em nome de Jesus. Amém? Amém? O Senhor os guarde. Amém? No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Até domingo de manhã, aperte a mão do seu irmão, e diga, Jesus te abençoe. Mas não, olha o que você está fazendo. Olha aí, a tua mão tocando neste irmão aí. Você tem mãos abençoadas, para abençoar as pessoas. Amém? 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 Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe o pastor César, e a cada um de vocês. E até domingo, às nove horas da manhã, se o Senhor nos permitir. Aleluia! dá-me força, dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Deus abençoar o Jordão. E sentir sua mão, pois eu quero passar o Jordão. no deserto ou na dor, no sorriso ou no amor, eu quero sentir sua mão. quando o inverno chegar e o mal me cercar, quero a força que fez o sol parar. dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. amém? 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 amém?